Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos. Ali aqui não é copybait, é uma afirmação. E eu vou mostrar aqui para vocês. Planetas não existem. O que existem são estrelas. Estrelas inferiores, que estão abaixo do domo. E estrelas superiores, que estão acima do domo. Então, essas estrelas abaixo do domo, elas sim, elas têm um movimento diferente das outras estrelas, que estão acima, fixas em suas constelações, fixas relativas, claro, revolvendo círculos perfeitos ao redor da estrela polares. Mas vamos falar das estrelas inferiores aqui abaixo do domo. As estrelas errantes. Então, aqui tem um errinho, mas eu vou corrigir aqui para vocês. Olha só. Cinco planetas, tempos antigos, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno eram conhecidos pelos antigos, a olho nu. Esses planetas parecem estrelas. Não. Isso aqui está errado. São estrelas. No entanto, os planetas se moveram em relação às estrelas. O certo seria, as estrelas se moveram em relação às outras estrelas. Por essa razão, foram chamados de errantes. Estrelas errantes. Nossa palavra planeta vem da palavra grega planetes, que significa errante. Desculpa aí o caminhão passando, galera. Interior é isso. Então, vocês notaram aqui, galera, que inclusive a palavra planeta, ela significa errante. Uma estrela errante. Por que eles vieram com esse papo de que a Terra é um planeta? Pois é, é para manter o povo enganado. Porque o subsídio não pode parar. Então, assim, porque daí a pessoa observa, por exemplo, o Mercúrio, o Vênus, ou Marte, ou outra estrela errante, pô, observa, nossa, olha lá, é redonda. Pô, mas então se a Terra é um planeta, deve ser redonda também. É para manter o engano. Porque as pessoas fazem essa comparação, né? Se todos os planetas são redondos, por que a Terra seria plana? É, mas nem lá em cima é planeta, nem aqui embaixo. Nós vivemos aqui em um reino, em um ecossistema fechado. Né? Então, olha só o que significa a palavra planeta aqui, ó. Aqui, ó. astro que gira à volta do Sol, sem luz própria. Isso aqui está errado também, já vou mostrar. E que pode apresentar-se luminoso, né? Luminoso aí, pela reflexão dos raios solares. A Terra, astro habitado pelo ser humano. Astronomia, os que giram entre a Terra e o Sol, Mercúrio e Vênus. E outros chamam-se superiores ou exteriores. Então, assim, quem disse que essas estrelas, né, que eles chamam de planetas, não tem luz própria? Quem disse? Não, mas é observado. Não, peraí. Peraí. Tá? Não é porque elas recebem um pouco da claridade do Sol que elas não têm luz própria. Não é porque nós não estamos vendo elas emitirem luz que elas não têm luz própria. O Alê enlouqueceu. Não, peraí, pessoal. Olha só. A Terraplanista já entendeu tudo aqui, ó. Olha só. Apenas uma pequena fração do espectro eletromagnético, né? Pra quem não sabe, toda luz é uma onda eletromagnética. Pode ser percebida pelo olho humano. Apenas um tipo, poucos tipos de luz, de onda eletromagnética, pode ser percebida pelo olho humano. Em ordem crescente de frequências, as cores do espectro visível são vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul. Ciano, se eu não me engano, é tipo um verde azulado, algo assim. Azul e violeta. Então, são muitos espectros de luz que o olho humano não consegue perceber. Então, não é porque nós não estamos vendo aquele objeto, aquele corpo celeste emitindo luz que ele não tem luz própria. Vocês entenderam? Ele pode ter diversos outros espectros de luz emitindo diversas ondas, outros tipos de ondas eletromagnéticas que o ser humano, o olho do ser humano, não consegue observar. raio-x, raio-gama, isso aí tudo a gente não enxerga. Então, mas ali, nossa, mas tem lá o roverzinho curioso de que está em Marte, o robozinho lá explorando Marte. Não, peraí, meu amigo, peraí, tu ainda acredita na NASA? A NASA é uma instituição governamental, meu amigo. Ela não é uma agência de exploração espacial, é apenas uma agência cinematográfica do governo. Você acredita, você não acredita em político, mas acredita no governo que é o o celeiro dos caras? Não, né? Aí, se você acredita em na exploração de Marte, você tem que pesquisar aí, deserto de Mojave, olha aí os caras aí, deserto de Mojave, pesquisa deserto de Mojave, pesquisa Vale da Lua ou Vale de Marte, eles também chamam Vale da Morte, tanto faz aí, que fica no Chile, em Atacama, olha só, aqui também a NASA anda por aqui, meus amigos, tem matéria aí mostrando, mas isso aqui não é o foco do vídeo. Vamos voltar aqui, o que que o nosso criador, quem criou tudo, o que que ele diz? Isso é o mais importante, é nós sabermos qual a opinião do criador. Então, por exemplo, se a gente não conhece uma construção, você quer comprar ali uma casa, mas você não sabe como que aquela casa foi construída, você tem que perguntar para quem? Para o engenheiro que a construiu. Quem construiu a terra? Foi o criador, o criador que criou a terra. Então, nós temos que perguntar para ele, o que será que o criador vai falar sobre planetas? Vamos perguntar aqui para ele. O senhor criou o planeta, Senhor Deus? Olha só, e Deus fala assim para nós, declarou Deus, falou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles para sinais, para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luseiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o sol, e o menor para regular o andamento da noite. O sol é maior em seu esplendor, todos tem o mesmo tamanho, o sol e a lua. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Então, notem uma coisa aqui, Deus não fala de planetas. Não fala de planetas. Deus fez os dois grandes luseiros e formou também as estrelas. Então, segundo quem criou tudo isso aqui, existem, existe a terra, o sol e a lua, e as estrelas. não existem planetas. Tudo lá em cima, exceto o sol e a lua, são estrelas. Mercúrio, Vênus, Marte, tudo é estrela. Tudo é estrela. Então, eles deram um nome para a terra de planeta para te confundir. Porque você observa, nossa, os planetas são redondos, a terra também é redonda, negativo, negativo. E você observa aqui também uma outra coisa. Aqui na parte, ele colocou, olha só, ele colocou todas, aqui ele está falando de tudo, sol e lua e estrelas. Nos céus, a fim de iluminarem toda a terra. Significa o quê? Que as estrelas também iluminam a terra. Junto com o sol e com a lua à noite, no caso. Então, espera aí, mas eu não vejo Marte brilhar ou Júpiter brilhar emitindo luz. Como eu falei, cara, não é porque não estão emitindo luz que não tem luz própria. Há vários espectros de luz. Há vários. Alguns, o olho humano não consegue observar. Então, quem que está falando a verdade? O criador que está afirmando que não existem planetas ou os astrônomos ateus aí? E agora? em quem que você vai acreditar? Em quem que você vai acreditar? Em Deus, né? No Criador que criou tudo, né? Pois é, meus amigos. Planetas não existem. Isso é invenção de astrônomo ateu aí. Para manter as pessoas enganadas aí. Ai, vivo numa bola. Eu vivo num planeta. Pura mentira. Nós vivemos em um reino. Um reino plano, circular, não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão, Big Bang. Isso é tudo falácia, meus amigos. Falácia do inimigo. Pois é, tá? Então, compartilhem esse vídeo principalmente com quem é cristão e ainda acredita no globo, em planetas aí. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com o verdadeiro Criador que está o Criador da Bíblia, o Criador da Terra. Fiquem todos com o Criador, fiquem todos com Deus. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Planetas não existem. Música 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 Música